Que aconteceu, nossa história de amor Ah, pra dançar o braço não atrapalha não É pra tampar o sol A cabeça pulei na piscina Tentando, lembrei, não sabia nadar Quase vou, bebi tanta água Mas valeu a pena Quem fez boca boa, foi aquela pequena E depois de tudo, quis me namorar Aí, ó Mais uma noite sem você Eu não vou conseguir dormir A nossa cama está vazia Ela reclama, noite e dia Falta de você aqui Eu não consigo entender Por que você foi embora Se eu errei, peço perdão Se meu pobre coração De tristeza chora Se você estivesse aqui perto de mim Eu seria feliz Mas quando você fica Que é distante de mim Eu não consigo ser feliz Se você sentisse o que eu sinto agora Iria voltar Pra acabar com essa dor Que está no meu peito A me machucar Se eu ainda gosto dela Responde, tenho ótimo E morro te amou por ela Hoje estamos juntinhos Desaligá-lo Amanhã é vermelho Isso acaba Sempre parando e voltando A gente segue andando Entre tapas e beijos Eu sou dela e ela é minha E sempre queremos mais Se me mandar embora Eu saio pra fora Ela chama pra trás Entre tapas e beijos É ódio, é desejo É sonho, é ternura Um casal que se ama Até mesmo na cama Provoca a loucura E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor doentinho Mas se volto pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Entre tapas e beijos É ódio, é desejo É sonho, é ternura Um casal que se ama Até mesmo na cama Provoca a loucura E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor doentinho Mas se volto pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Uhul!